É, eu sei, eu sei que você pode ser do time que diz que agosto é o mês do desgosto, mas pra mim agosto não é o mês do desgosto, é um mês muito bom, afinal de coisas é o mês do meu aniversário E se a gente começou um mês novo, nada mais justo do que falar dos, falar dos, não, falar sobre os favoritos do mês anterior Então agora eu mostro pra vocês todos os meus favoritos de julho, bora lá? Eu vou dizer pra vocês que julho foi um mês interessantíssimo, tive descobertas assim muito legais E a primeira descoberta legal assim do mês foi o desodorante Francis Hidrato de Macadamia da Austrália Gente, que delícia Esse daqui é, além de muito delicioso, aquele tipo de desodorante que é quase um perfume, porque ele fixa e projeta muito Tanto que eu comecei a ficar incomodada durante a noite porque ele tava assim tomando a voz do perfume que eu tava usando pra dormir E eu ficava me mexendo e senti o cheiro dele, e como eu tive branquite, tava, né, doente, tipo, tava demais Então eu parei de usar ele à noite pra usar só durante o dia, mas, gente, muito bom É um daqueles desodorantes que tem um cheiro gostoso O cheiro dele me lembra um pouco de cheiro de sabonete Eu até comentei lá no Instagram que lembra um pouco o sabonete de Johnson's Laranjinha Johnson's Baby Laranjinha de Amêndoa, sabe? Tem esse cheiro, muito bom, não deixa manchas, não deixa resíduo na pele também Então eu curti Eu já amava muito o Rosas de Versailles, né, mas o Rosas de Versailles é da outra linha de Francis E aí agora eu tenho mais um amorzinho, que é esse daqui, tá? Se você gosta de desodorante cheiroso, experimente, porque ele é muito bom Outra coisa que eu quero favoritar pra vocês é, na verdade, algo do mês passado E eu vou dizer assim, é, na verdade, algo entre o mês passado e o início desse mês Porque eu comecei a ler esse livro no final de junho Inclusive ele apareceu no livro dos assistidos manatonados de junho Mas eu só terminei em julho e aí só, depois que eu terminei mesmo assim E que eu parei pra digerir, que eu disse assim, cara, né, realmente eu amei muito isso Que é o livro Morte no Internato, da Lucinda Riley Lucinda Riley é uma das minhas autoras favoritas E ela, infelizmente, faleceu no ano passado, em junho E aí o filho dela resolveu lançar um livro, o único livro de suspense que a Lucinda havia escrito há anos atrás Então ele reeditou esse livro e publicou E, gente, esse livro é simplesmente muito gostoso de ler Eu cheguei até quase o penúltimo capítulo sem ter muita noção do que, quando, onde, com e o porquê tinha acontecido o que aconteceu Que é o seguinte, tem um internato e um garoto, que era super popular, acabam morrendo As pessoas acham que ele morreu de morte natural, porque ele sofria de epilepsia Porém, depois descobre-se que não Que ele morreu devido a choque anafilático por uma alergia fortíssima à aspirina Então alguém trocou os comprimidos dele por aspirina Resta saber se foi acidentalmente ou propositalmente E aí a trama vai se desenrolando no presente e no passado Só que não é que as narrações acontecem no passado Mas aparecem fatos do passado, dos personagens, da família desse garoto E de outras pessoas que trabalham no colégio Que vão embasar o que aconteceu E aí, esse livro tem meio que uma vibe à lá, Agatha Christie, sabe? Tanto que o nome, Morte no Internato, me lembra muito Morte no Nilo, né? Agatha adora morte nos locais, né? E aí você vai acompanhando esse desenrolar ali da história A personagem principal, a investigadora, a Jazz Ela é, tipo assim, aquela protagonista que a gente abraça, sabe? E você termina o livro com uma vontade de um segundo, sabe? Eu quero, preciso mais disso daqui Que infelizmente não teremos Mas, assim, eu adorei Eu adorei porque o motivo foi, assim, incrível A história, os personagens são muito bem escritos São muitos personagens, são Mas são personagens, assim, complexos Há uma história de bullying ali no meio E você vai começando a questionar, assim O que é certo e o que é errado, né? Se foi assim, se foi assado Mas eu acho que eu faria isso Eu acho que, sabe? Então eu amei e queria deixar essa dica aí pra vocês Morte no Nilo da Lucinda Riley, tá? Aí, eu também curti muito E eu já venho curtindo desde junho Usar esse produto Inclusive, eu deveria ter favoritado ele em julho Mas eu esqueci completamente Eu lembrei já no meio de julho Eu disse, ah, gente, uma coisa que eu gostei Que é o creme para mãos da linha Ilia de Natura Eu não lembro se eu comprei Ou se eu ganhei de presente Mas é simplesmente muito bom Ele tem o cheiro, né? Do próprio Ilia Ilia, a linha Ilia é uma linha que eu curto muito E além dele ter o cheiro Eu vou aproveitar e passar Que é muito bom Ele tem uma textura, gente Que é muito legal Porque é uma textura que ela não é muito fluida Mas também não é aquele consistente Difícil de espalhar É quase como se fosse um suflêzinho, sabe? E é muito gostoso de aplicar na mão Dá uma sensação, assim Ah, sei lá Você tá ali naquele dia Depois de digitando muito Aí você para Pra dar uma descansada Passa o seu creme Nossa, que delícia Eu tava em junho Em processo, assim De entrega de trabalho De útil nos trabalhos da faculdade Prova e tal Estava bem corrido E aí tinha dias Que eu tava super estressada E aí eu parava Ia passar o meu creme Tava uns 100 minutos, assim Respirando Só massagem na mão E voltava a estudar, assim Zen, sabe? E diz que massagem na mão É muito bom pra você relaxar, né? Inclusive se você tá com dor de cabeça Uma coisa muito legal Da reflexologia É você pressionar Todos os seus dedos Nesse dedo daqui Que eu esqueci o nome Porque, né? Cantei muito os dedinhos da Eliana Mas, né? Não lembro Acho que é o polegar Polegar, indicador Dedo médio Anelar Mindinho É, polegar Ah, que lindo E aí você pressionar Assim na reflexologia Ajuda muito Então, assim Como fazer, né? Essas massagens na mão E foi, assim Maravilhoso Esse creme é muito bom Pra quem tá nessa fase Que nem eu De dar uma pausa De tirar as cutículas Ele é perfeito 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 Porque ele dá uma boa hidratada Assim, sabe? Então, curti E queria deixar a dica pra vocês Do creme Ilia E parece que junho Foi simplesmente o mês Realmente de Ilia Porque além de ter o creme De Ilia pra favoritar Eu também tenho o Ilia plena Pra favoritar Sim Inclusive até minha unha Está combinando com ele Porque eu vou dizer pra vocês Que esse perfume Me surpreendeu Gostei E finalmente, gente Finalmente a Natura Tirou a Verônica Cato Do cativeiro Se você não sabe Que história é essa Vai lá no aplicativo Da Natura E veja Veja Abre os lunas Que você vai ver lá Em algum deles Eu acho que é até No último, Luna Esse comentário Gente, tudo muito igual Tô aprisionando a Verônica Cato Liberta a Verônica Cato Virou, tipo, assim Uma piada De quem compra No aplicativo da Natura E as minas A gente sempre traz isso À tona de novo E aí o Ilia Plena Apareceu Comentei com vocês Em algum vídeo Que eu tinha ficado curiosa Nele Foi um perfume Que ninguém sabia Praticamente que ia ser lançado Porque eu até estranhei Perguntei Gente, foi eu que perdi Porque eu tô muito Atrefada Que não vi Alguém comentando Realmente a Natura Fez aquela surpresa Conseguiu manter Isso em sigilo total Só lançou e toma aí Mas não Foi realmente isso Tanto que até a pirâmide Dele Completa Quase ninguém Ainda sabe direito É um perfume Que tem rosas Que foram extraídas Através de uma técnica Nova Que chama Upcycling Ele tem musk O misca Ele tem uma Uma planta Também natural Da biodiversidade brasileira Que eu não lembro O que eu achei Eu achei que você tem ali Um toque rosado Sim Mas um toque rosado Frutado Sabe Fresco Dá pra sentir a pimenta rosa Que tem aqui Logo na saída E é uma pimenta rosa Que pra quem é bem sensível Eu não recomendo Experimentar esse perfume Porque você vai se sentir incomodado Eu não sou tão sensível A pimenta rosa Mas eu senti ela Dando ardidinho Que deu uma coçadinha No meu nariz E eu gosto muito De pimenta rosa Mas eu senti Ou seja Quem é mais sensível Tipo Fuja A rosa dele É uma rosa luminosa É uma rosa fresca Eu acredito que seja Por causa desse musk Que tem ali Nesse almíscar Que vai dando Esse frescor É uma fragrância Que tem um perfil Mais adocicado Ele começa com esse adocicado Frutado Alicítrico E vai pra um adocicado Um pouco mais cremoso É Que me lembrou um pouco Deixou até A minha mão Antes que eu derrubo O perfume no chão Porque eu passei creme E a minha mão Autoriosa Me lembrou um pouco Outros perfumes Da linha Ilia Eu não conheci o Ilia Laços Que foi o Ilia Que algumas pessoas Estavam comparando E que eu sinto muito Não ter comprado Eu me arrependo Profundamente Por isso que eu não quis Perder o Ilia Plena Eu sinto coisas do Ilia Secreto Aqui nele E também algumas coisas Alguns elementos ali Que me lembram O Ilia Ser Tá Então Não sei ao certo Que pode ser Que sejam Umas flores brancas Aqui Que tem um jasmin Junto com essa rosa E isso me lembre O Ilia Ser Pode ser Não tenho muita certeza Mas assim Achei um perfume Bem gostoso E me surpreendeu Deixou assim Sem palavras Sabe Eu borrifei Fiquei catando Gente O que é isso aqui Porque Pra quem queria Coisa diferente Eu pelo menos Não tenho Na minha memória olfativa Nenhum perfume Que eu tenha sentido Que tenha a construção dele Mas eu não sou Das pessoas a mais Explorada Mais culta No mundo dos perfumes Que já experimentou tudo Né Então Dentro do meu leque Ali de coisas Que eu já experimentei Que eu tenho Pra mim ele foi novidade E eu achei legal É isso daí Lali Virou seu Ilia favorito? Não Porque meu Ilia favorito Ainda tá ali Uma briga entre O Ilia secreto E o Ilia ser Tá Mas eu gostei Bastante dele Tá Já acho que eu falei Muitos tais Nesse vídeo Mas enfim Também quero Favoritar pra vocês Uma máscara Para cílios Que é simplesmente Uma máscara Que quem acompanha O canal Há mais tempo Pelo menos Uns 3 4 anos Já me viu Falando sobre Essa máscara Eu descobri Através de uma compra Que eu fiz na MAC E ela veio de brinde E eu tipo assim Amei Dei o aplicador Até a textura E aí depois eu comprei A versão mini Vale muito a pena Você experimentar Os minis da MAC Porque eles tem Um preço legal E também Vem uma quantidade Assim Boa Que é Essa máscara Aqui A Extreme Black Ela chama Extreme Dimensions Black É uma máscara Que é Super Pretinha Assim Ela tinge os cílios Muito bem É uma das poucas Máscaras Que eu já usei na vida Que ela já vem Tipo pronta Mesmo pra você usar Sabe Não vem muito líquida E que não dá Um efeito Não Ela já vem pronta E o pincel É um pincel de silicone Eu amo pincel de silicone Assim Ele é bem Espetadinho aqui Ela não pega muito produto Mas ela dá um efeito Né Muito legal Encaixa muito bem aqui Ó Nos cílios E deixa bem preto E aí O que é que ele faz Ele Eu não sei se foi ela Que eu usei Não Hoje eu não usei ela Hoje eu usei A da Eudora A tudo 5 Não 3.0 Sei lá A Eudora Mas ela tipo Pintia muito bem Os cílios Separa e já dá volume Então é aquela máscara Perfeita Pra quem Quer praticidade Pra quem quer um super efeito De cílios Volumosos E alongados Sabe Mas sem ter trabalho Vai nela Porque você não vai se arrepender E esses mini Duram muito Porque a miniatura Né A amostra que eu ganhei Era menor do que isso daqui E durou muito tempo Imagina isso daqui Que é maior Ou a do tamanho fumo Então fica aí a dica Pra vocês E já que eu tô falando De maquiagem Eu quero favoritar também Uma coisa que eu Peguei Pra brincar No São João E tipo Simplesmente Não consegui parar Mais de usar Que é o blush Cereja Berê De Quentes Berenice Eu não sei se esse blush Ainda é comercializado Né Porque eu tenho ele Há muito tempo Eu tenho ele Há muito Muito tempo Mesmo Pelo menos uns 10 anos Pra vocês terem uma noção E Esse é um Foi um dos primeiros Blushes nacionais Que funcionou Bem pra pele negra E pra pele retinta Ele é um tom Assim de Vermelho Rosado Sabe Que você tem que ter um pouco De cuidado Pra não ficar chinelada Porque ele é bem pigmentado Mas que dá um tom De saúde Que é perfeito Sabe Amo Nos últimos vídeos Mesmo Eu tava sempre usando ele E fazendo o truque Com o iluminador Pra ficar um Rosado iluminado E aí Simplesmente Eu passei no São João Pra brincar E fazer aquelas sardinhas Porque eu entrei no clima Né No São João E não consegui Deixar Tô usando super Tô amando Tô usando também Pra fazer de sombra Fazer um côncavo Mais rosadinho E assim Amorzinho Gente Redescobri ele Se ainda tiver Sério Tragam pra vida de vocês Que vocês Não vão se arrepender Porque esse blush É o blush Tá E pra fechar o vídeo Eu quero favoritar Uma série Que é uma série Que eu comecei a assistir No meio de julho E tipo assim Viciei Eu já tinha visto Alguns episódios Esporaticamente Na televisão Mas porque eu acordava Pai no Babyman Tava assistindo Mas não prestava atenção E aí resolvi dar uma chance E é meio que a série SWAT Essa série Tá no Star Plus E conta a história Né Da equipe da SWAT É uma equipe de policiais E estão Sempre estão ali Envolvidos em situações Tensas e tal Eu gosto muito de série Policial De série Investigativa Assim Então eu vissei nela Os personagens São muito bem construídos Tem o Sherman 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 Moore Que fazia Aquela série do FBI Do Dos perfilistas Do FBI Ah, esqueci Que eu amo também E aí ele tava nessa E eu comecei a acompanhar Então curti Queria deixar a dica pra vocês É uma série que Ela não é amarrada Ela é fluida Sabe Você Tipo Acho que são 40 minutos Que quando você Você nem sente o passado De tão boa Que ela é Sério Aquela série Que você vicia Na hora de fazer A maratona Tá E é isso Gente Esses foram os meus Favoritos de julho Agora eu quero saber De você Que tá aí assistindo Esse vídeo Quais foram os seus Favoritos Conta aqui pra mim Porque é aquilo Dica boa É dica compartilhada Não é mesmo E como a gente já tem Muita intimidade Né Somos próximos Você não vai deixar Esse Achado Que você fez Em julho De fora Você vai contar pra mim Então conta aqui Que eu quero saber Tá bom Nos vemos em breve Mais um vídeo Fiquem com Deus Um beijo E tchau